Música Um momento muito especial é a confirmação de um trabalho de 4 anos que foi retribuído pela população nas urnas. Então eu fico muito feliz, só que também a responsabilidade é muito grande. Nesses próximos 4 anos nós precisamos retribuir em muito trabalho toda essa confiança depositada pela população. Música